Tiago Oliveira, o que o funil tem a ver com funileiro? É muito louca essa pergunta, porque aqui em São Paulo a gente chama de funileiro, mas eu sei que no Rio, por exemplo, se chama de lanterneiro. O que acontece é que no passado, as pessoas que mexiam com chapas de metal faziam funis, né? Faziam funil de metal, a gente tem hoje de plástico principalmente, mas se você for num poço de gasolina, cê vai ver que o funil que se usa ali geralmente é uma chapa de aço revestida de zinco. E também faziam lanternas, que antigamente era um funil de ponta cabeça, que cê colocava combustível dentro, né? Ele era fechado por baixo, com um pavio na ponta, que praticamente é a mesma coisa que um funil. E aí, cê imagina quando começaram a surgir os carros, quais eram as pessoas que davam conta de consertar a lataria dos carros? Eram justamente as pessoas que mexiam com latas e faziam o funil, o funileiro. Iberê, porque a Mari não tá mais aparecendo nos vídeos do Manual Dumont? A Mari resolveu fazer uma faculdade de medicina. Pois é, ela sonhava com isso há muito tempo e resolveu que agora era a hora dela fazer e é por isso que ela não tá vindo todo dia mais aqui no Manual do Mundo. Ela continua fazendo parte do manual, de alguns vídeos ela participa, dos vídeos curtos principalmente, mas agora ela gasta um bom tempo da vida dela estudando pra valer. A Mari não tá participando mais tanto do canal, mas ela tem um Instagram muito bacana em que ela conta as coisas que ela tá aprendendo lá na faculdade de medicina. Então, quem quiser seguir a Mari no Instagram é a Mari Fúlforo, fechou? Esse aqui é um canal de cortes, então o link pro vídeo completo tá aí embaixo e também aquele botãozinho que cê podia sentar o dedo e se inscrever, né?